É, eu acho que já faz um tempo que eu fiz um vídeo falando da possível vinda do Bloodborne para o PC E agora parece que voltou esse rumor aí dos jogos, de alguns jogos, de alguns títulos da Sony vindo para o PC E o que eu acho disso? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vamos comentar e conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a minha opinião Então você já sabe o procedimento antes de a gente começar o vídeo Deixa aquele like, se inscreve no canal, puxa um banquinho, senta do nosso lado E vamos falar um pouquinho desse assunto É, então, agora as informações estão muito fortes em relação ao lançamento de alguns títulos da Sony para o PC Um cara aí chamado Crazy Leaks on a Tram, ele já vazou e já falou sobre, por exemplo, o Kingdom Hearts vindo para o PC E o que acabou acontecendo, parece que também o Nioh 2 vindo, algo que ele acertou Então é uma fonte que acertou muitos jogos vindo para o PC E agora, cara, foi uma chuvarada de jogos que foram anunciados por ele Como Bloodborne, que já estava tendo rumores antes A coleção de Uncharted, Ghost of Tsushima e o próprio God of War Que é bem de se assustar isso aqui Isso porque a Sony sempre foi bem fechada ali com a grande maioria dos seus jogos Principalmente God of War, que nunca se lançou ali fora da Sony E agora parece que a gente pode estar vindo para o PC Algo que a gente estava até aceitando Assim, a galera estava até entendendo, né? Aceitando ou não, entendendo Porque eram os jogos mais antigos Tipo, você teve o Horizon Dawn depois de um tempo, ele saiu Né? O Kingdom Hearts, olha quanto tempo aí, saiu Mas tipo, Ghost of Tsushima é um jogo novo, relativamente novo Né? Já o Bloodborne e Uncharted não God of War, mais ou menos, né? 2018 Então são jogos um pouco mais recentes Saindo para o PC O que é de se espantar E será que isso é bom? Porque muita gente vê ali e fala Ai meu Deus, a minha plataforma não pode ter jogos em outras Algo que eu discordo plenamente Eu sempre cansei de falar em vídeos aqui Por exemplo, eu sempre quis que um Bloodborne viesse para um PC, por exemplo Quanto mais a gente conhecer essa obra-prima Que é um jogo que eu amo Eu acho que é melhor A mesma coisa com a War of War, cara Agora a War of War é um dos melhores títulos do Playstation 4, véi E pra mim, quanto mais gente conhecer o título Tiver oportunidade, melhor Eu sempre fui a favor de jogos multiplataforma, né? Mas isso daí Mas eu entendo que um console, em certa parte Precisa ter algo um pouco exclusivo Nem que seja entre os consoles, né? Porque é isso que vai fazer a concorrência ali, né? Na compra Só que eu vejo, pelo menos Não o PC como um grande concorrente dos consoles Porque o console, ele tem o seu próprio público Acredito eu Independente dos jogos exclusivos que ele possui Então você vai ter pessoas que Por mais que todos os jogos Por exemplo, o próprio Xbox Por mais que tenha uma cintelhada Todos os jogos vão pro PC, né? Tem muita gente que compra o Xbox E prefere comprar o Xbox Pela praticidade, que é um console Pela dor de cabeça Vai ter pouquíssima dor de cabeça Vai começar ele no começo da geração E tu vai até o final jogando De frente do PC Que às vezes dá uns problemas Tem que adivinhar qual peça que é Você tem que saber montar um PC, né? Senão você acaba se ferrando Tem que saber peça que não dá gargalo Que dá esse problema É jogo mal otimizado Esse daí pra mim é uma das piores coisas do PC Cara, você compra um PC caríssimo Com uma ótima placa E o jogo acaba saindo mal otimizado Isso acontece muito devido Principalmente, né? Ao amplo... A gama de hardware que você tem no PC Faz os jogos realmente acabarem saindo mal otimizados Algo parecido que acontece Algumas coisas com o Android, por exemplo Porque você tem muita variedade de hardware E... Então os consoles Você acaba não tendo muito esse problema Você acaba abraçando O jogo um pouco mais fraco Em questão gráfica Mas pra você evitar Ter dores de cabeça Então eu acho que Independente de jogos exclusivos ou não Os consoles Tem aí muita... Muito público Então eu acho que isso não afeta E segundo, né? Esses jogos indo pro PC A Sony lançou Horizon Zero Dawn Tá lançando outras coisas É óbvio que se ela tá fazendo isso É porque tá dando muito lucro Tá dando grana pra caramba E eu não vejo motivo não fazer, sabe? Porque, pensa comigo Os consoles A empresa nunca ganha dinheiro em cima do hardware Então você tem um Playstation 4 Um Playstation 5 Um Xbox Eles são vendidos às vezes com prejuízo No hardware Ou no limite ali Né? Dos ganhos Então se você for ver Eles realmente vendem muito mais barato Do que você comprar Umas peças equivalentes Por exemplo Pra montar um PC Isso pelo fato de que O dinheiro que vem É do próprio software É no pós-venda Que os consoles ganham dinheiro E se você tem um pós-venda Que você vende jogos no PS4 E consequentemente Uns anos depois Um ano depois Ele vende também no PC Sendo que Parte do público do Playstation Já comprou É um lucro muito absurdo pra eles É uma jogada muito boa É muita grana, cara Você ter, sei lá Um milhão de unidades vendidas Que seja E às vezes é muito mais que isso Olha quanto de grana Os caras ganham vendendo Por 60 dólares, mano Se fosse um milhão de unidades É só isso É só 60 milhões Só entre as 60 milhões Que eles faturam Tipo Sem fazer nada É só portar pro PC É um trabalho muito Muito rápido É igualzinho basicamente O que acontece com a Nintendo Né? É algo muito rápido De se fazer É basicamente Uma mão de obra Pequeníssima Né? Que é pra você Portar esses jogos E otimizar eles E lançar Então Eu acho que a Sony Deve estar pensando Por que a gente não fez isso antes? Porque Provavelmente está dando Muito lucro pra ela E É óbvio que as empresas Querem isso É lucro que tem que ter E elas vão Maximizar lucro Então não No Playstation Não vai morrer Se fosse assim O Xbox já teria morrido Então ele não vai morrer Por lançar no computador Os públicos são bem diferentes Né? Ainda mais aqui no Brasil Cara Aqui no Brasil Provavelmente a venda de console Vai ser mais alta do que nunca Porque na situação atual Agora Ainda mais com esse aumento Que acabou de ter Ninguém é doido De montar um PC gamer É muito mais vontade De você comprar um console Até um Playstation 5 Por mais que ainda não Tenha muitos títulos Vale muito a pena Mais a pena Do que você montar Um PC Né? Óbvio que Talvez mais a longo prazo O PC Você economiza um pouco mais Em questão A jogos serem mais baratos Você não ter que pagar No online Né? Sem toda essa questão Mas aí é algo também De mais gosto da pessoa Então cara Eu acho que Lançar jogos Do PS5 No PC É uma estratégia Boa pra Sony A Sony tá ganhando dinheiro Com isso Né? Isso é É ótimo É um dinheiro Tipo É muito mais dinheiro Mais venda Que ela ganha Com um trabalho Ínfimo É um trabalho Ínfimo Né? Você pegar Você não deve ter Levar nem um mês Com uma equipezinha ali Pra você portar um jogo Pro PC Eu acredito Então não deve ser Algo muito demorado E mesmo se fosse Não é nem Não deve ser nem metade Do esforço que tem Você criar o jogo do zero Obviamente Que o jogo já tá pronto Né? E ela tem lucros extras Que ela ganha E você imagina o quanto Que ela vai ganhar Lançando o God of War Véi Você imagina Ainda mais que ela tá Fazendo parceria aí Com a Epic Que a Epic cobra muito pouco Em relação de share De dinheiro Cara Ela vai deitar e nadar Véi Não sei se isso aqui Realmente vai se concretizar Mas se sim Eu espero Que sim Que aconteça Porque vai ser interessante Ver mais pessoas Conhecendo bons títulos Né? Eu por exemplo Adoro Bloodborne Vocês sabem aqui do canal E eu sempre defendi Mais pessoas Poderem conhecer Bloodborne E não é todo mundo Que compra um PC E depois vai ter dinheiro Pra comprar Um console Né? E acontece muito E vai ser legal Ver esses títulos agora Pitando aí Na galera Do PC Então é isso Minha opinião Eu sei que tem muita gente Que não concorda Mas eu acho que não tem Muito argumento Muito lógico Pelo menos por enquanto A não ser que analise A longo prazo Que isso possa Ser prejudicial Pra Sony Sabe? Porque é aquilo que eu falei Console cara Não dá dinheiro Venda de hardware De console Não dá dinheiro O que dá dinheiro São justamente os jogos Então basicamente é isso aqui Minha opinião Deixa isso aí nos comentários Eu fico por aqui Grande abraço Um beijo no popô É nóis E fui E E...